Réveillon sem comparação, Coelho Diniz, é pra fazer a festa! As melhores ofertas em 5x100 juros! Palmito Açaí Extra Golds, é vidro 300 gramas, só 12,99. Azeitona Vale Fértil, é 500 gramas, só 8,99. Milho Verde, é quero, é lata, só 2,49. Ervilha, é quero, é lata, só 1,99. Molho de tomate Fugine, só 99 centavos. Costarda Raiz, 255 gramas, só 6,99. Óleo de canola puro e leve, óleo de girassol ou milho mazola, só 5,99. Parofa Pronta Iocke, 400 gramas, só 4,99. Batata Palha, é Iocke 70 gramas, só 1,99. Chocolate M&M, só 6,99. Barra Cereal Nutri, só 99 centavos. Leite Condensado, é integral, é primeza, só 3,79. Creme Culinário, é Ibituruna, só 1,49. Creme de leite, é Ibituruna, só 1,99. Moela de frango, só 4,99 o quilo. Linguiça surrida para churrasco, é frimeza, só 12,99 o quilo. Maçã de peito, é extra, é fresquinha, é no balcão de açougue, só 17,99 o quilo. Coxinha da asa, é seara, só 9,99 o quilo. Asa de frango, só 9,99 o quilo. Cerveja Brahma, é mega, é mega, latão, 550 ml, só 3,99. Cerveja, é Antártica original, é latão, só 3,99. Cerveja, é Petra, é Purumalt, é latão, só 2,99. Cerveja Império Lager Long Neck, só 2,99. Cerveja Império Purumalt e Pilsen, é garrafa 600 ml, só 4,99. Refrigerante Pepsi Cola, mais Guaraná Antártica, 2 litros, só 11,99. Suco, é integral, campo largo, é mega, embalagem, é 1 litro e 350, só 9,99. Água de coco, é quero coco, é 1 litro, só 7,99. Água tônica, é Antártica, é Pet 1 litro, só 6,99. Energético Jack Power, é Pet 2 litros, só 4,99. Canelinha da Rocha, 900 ml, só 9,99. Vodka Orloff, é 1 litro e 700, só 36 reais. Vodka Absolute, 750 ml, só 69 reais. Tequila José Coervo, 750 ml, só 99 reais. Licor Diego Zamora, 700 ml, só 129 reais. Gin Intention, é 900 ml, só 16 reais. Gim Bifiter London Dry, 750 ml, só 89 reais. Na compra de um Gim Bifiter London Dry, ganhe duas águas tônica, Antártica, de 1 litro. O Whisky Ballantyne Spines, de 8 anos, é 1 litro, só 69 reais. O Whisky Chivas Regal, 12 anos, 750 ml, só 74 reais. Na compra de um Whisky Chivas Regal, 12 anos, 750 ml. Ganhe 4 águas de coco, quero coco, 200 ml. O Whisky Johnny Walker Black Icon, 750 ml, só 79 reais. Vinho Português Cicônia, 750 ml, só 39 reais. Vinho Rio Sol Varietal, 750 ml, só 24 reais. Vinho Espanhol Dom Luciano, 750 ml, só 24 reais. Escava, Freixené, Cordon Negro ou Rosado, 750 ml, só 69 reais. Espumante Salton Premium, 750 ml, só 29 reais. Espumante Garibaldi Vero, 750 ml, só 27 reais. Espumante Salton Series, 750 ml, só 24 reais. Espumante Chileno 1 do Raga, 750 ml, só 24 reais. Espumante, é Xandon Reserve Brute, 750 ml, só 59 reais. Beba com moderação. Réveillon Sem Comparação, Coelho Diniz. Feliz 2024!